Olha só que interessante, galerinha, embora seja física desse comentário que eu vou fazer, quando o asfalto está aquecido, o ar que está em contato com o asfalto está mais quente, e por estar mais quente está mais rarefeito, mais rarefeito é menos moléculas ali, assim a luz pode andar mais rápido, assim quando um raio de luz vem da parte superior, de uma camada mais fria, mais densa, para uma camada mais quente e menos densa, quando a luz atravessa então desse meio mais denso para esse meio menos denso, a luz tende a aumentar de velocidade e se afastar da normal. Chega uma hora que o ângulo é tão grande que a luz acaba sofrendo reflexão total nessas camadas de diferentes índices de refração. Então a luz que bate no olho do cara, ela está vindo na verdade do alto da atmosfera, não está vindo do asfalto. E lembra que quando tu olha para a água, tu está vendo o céu refletido. Pronto, é o suficiente para o teu cérebro dizer que tem uma aguinha ali. Da situação que tem água, né? Então tu vê aquela luz, não está vindo do asfalto, aquela luz que dá um olhadinho ali, ela está sendo, por refração e reflexão total, vindo de baixo, de cima para baixo. Faz uma curvinha aí. Beleza, né? Muito legal. Como é que é? Isso é uma das coisas que ajuda na miragem. Mais um monte de sol na muleira, mais a sede, aí começa a bater a loucura também. Pode acontecer o contrário na água, hein? E aí eu comentei com vocês, né? Em Ituba mesmo, deu uma miragem de a Ilha das Araras aparecer flutuante no céu. Uma miragem da Ilha das Araras. Era assim, era um dia bonito, não tinha neblina nenhuma. De repente todo mundo, meu Deus, o que é aquilo, o que é aquilo? Duas ilhas, duas ilhas, filmando, apareceu no RBS. Então tu vê, né? A condição climática de temperatura das camadas de ar naquele dia foi tão perfeita que fez o contrário. A luz que era refletida pela ilha e era para ir para o alto da atmosfera foi sofrendo refração, refração, reflexão total e atingindo o olho das pessoas, dando a sensação que tinha uma ilha flutuante idêntica à ilha que estava ali embaixo da galera, né? Como nessas condições tu estava vendo os dois objetos, tu não acha que é uma nave alienígena? Bota uma luzinha na ilha e uma neblina tampando a ilha original. Fodeu. É uma nave alienígena. Pode ter certeza que eu estou te falando. Pode ter certeza. O mais cético vai ver uma coisa gigantesca. Imagina uma ilha flutuante com luzes piscantes e teneluzentes ainda. Pode acontecer, tipo... É que eu não sei se eu vi outro carro ou se eu... Sei lá, eu posso ter alucinado alguma coisa, mas eu estava no carro com meus pais e eu vi outro carro do nosso lado e tinha um cara que parecia novo e com outra textura e depois quando eu li, tipo, isso é um retrovisor, quando eu li para a janela. Outra expressão. Ele é outro rosto, cara. Ele é completamente diferente. E quando eu li para a janela, tipo, era um cara completamente diferente do que eu tinha visto. Isso pode acontecer? Olha, o mais importante é aquilo que eu estava comentando. Isso aí pode acontecer. Por quê? Porque aquilo que tu vê, ele é influenciado pela tua vivência. Quantas vezes na minha vida eu cruzei, eu olhei, Oh, fulano, cara, como é que esse cara está aqui? Não é possível. E aí tu vai seco e o... Sorte que não, né? O cara chega e vai se abraçando. Já é aí, cara, quanto tempo? Então, né? E dependendo da quantidade de informação que tu tem, tu já compõe uma imagem. E são tantos rostos que tu vê na tua vida, então tu bateu uma parte, não viu com nitidez. Formou uma imagem, então tá, reconheci aquela pessoa. Tu vai olhar a segunda vez com mais informação. Pô, é tanta nova informação, tu vê de um ângulo diferente, que tu pode achar que era uma nova pessoa. Tem essa sensação, não tem nada de absurdo. Ô, galerinha, olha só. Estou muito feliz, porque essas aulas da Física A, volume 6, não precisa nem de mexer, fica tranquilo. É muito gostosa essa aula. A única coisa que eu tenho que te relembrar, alguém lembra o que é potência? O que é potência, alguém lembra? É uma forma de medir a velocidade com que se consome, transforma, gera energia. É uma maneira de medir a velocidade do gasto energético, ou da geração de energia. Como é que se alcança a velocidade mesmo? Distância sobre tempo. Agora eu não quero mais medir a distância com o passar do tempo, eu quero medir a energia trocada com o passar do tempo. Em vez de ΔD sobre ΔT, é a variação da energia. Só isso. Potência é uma definição matemática, é energia dividida pelo tempo. Qual é a unidade de energia do sistema internacional? Energia. Joule. E tempo? Tempo é só segundo, né? Méticos por segundo era a ideia de velocidade, concordam? Então, Joule por segundo, para puxar o saco de mais um grande gênio, é o Watt. Muito comum a galera confundir Watt com volts. Viagem. Watt é Joule por segundo, da energia. Volt é Joule por Coulomb. É energia por unidade de carga. Certo? Então, são coisas diferentes. Cuidado com isso. E aí, claro, essa energia, galera, ela pode ser cinética, MV ao quadrado sobre 2. Ela pode ser potencial gravitacional, MGH. Ela pode ser potencial elástica, KX ao quadrado. Nós veremos até que ela pode ser elétrica. Essa potência aqui, ela pode ser elétrica, sem problema nenhum. Acho que eu ainda não defini para vocês energia potencial elétrica. Mas seria até interessante, energia potencial elétrica, força elétrica, eu já falei da Lick Coulomb. Ou também não? Vê se isso aqui é comum. Vê se tu lembra disso. Força elétrica é K, vezes carga 1, vezes carga 2, dividido por D ao quadrado. Não. Não? Mas o meu sei que já, quer ver? A lei de atração das massas do nosso grandioso Newton. M1 vezes M2, dividido por D ao quadrado. Lembra lá do peruano? Lei de atração das massas, né? Essa aí a gente viu. Tu viu como a natureza é interessante, né? Fenômenos totalmente distintos, efeitos gravitacionais e cargas elétricas, tem a mesma relação matemática, né? Muito bizarro isso. A energia potencial elétrica vai ser assim, ó. A fórmula pra ela. A energia potencial elétrica entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, ó. Ela só não tem O ao quadrado. K é uma constante eletrostática do meio, carga 1 e carga 2, medidas em Coulomb, D seria a distância. Então, mais uma energia. Só que essas são energias mecânicas, né, galera? Aquela ali, energia potencial elétrica. Substituindo essa fórmula nessa, é que vai nascer a fórmula da potência elétrica. P igual a V vezes I. Lembra dela? É dessa relação aqui que vai nascer ela. Como nós não vimos eletrostática ainda, eu vou segurar um pouquinho a dedução. Vou segurar a minha vontade de sair reduzindo tudo já. Agora, olha só. É só isso, tu acredita? A aula, a teoria da aula é só isso. Eu te juro. Acabou. Aê, próxima aula. Eu vou, claro, nós vamos fazer exercícios, né? Além das páginas 18 e 19 do volume 5 da Física D, aqui tu pode fazer página 3, ó. Página 3. Pra tu não ficar chateado, eu vou fazer outra aqui. Na página 2, a título de exemplo, minha mãe mandou. 18,06, ó. 16,08, desculpa. Grave. Um guindaste, guindaste, ergue um fardo de peso. Peso 1 vezes 10 na 3 newtons. Do chão até 4 metros de altura. Em 8 segundos, tempo de 8 segundos. A potência média do motor do guindaste nesta operação em watts vale bem bonitinha de exemplo essa aí. Eu adoro botar essa na prova. Eu boto do avião na prova, mas legal. Peço a potência média das turbinas do avião e dou os dados do avião e digo quanto tempo ele demora pra chegar numa certa altura. Me ajuda. Tudo aí no quadro. Substitui. Vai. P é igual. Variação da energia. Variação do tempo. Potência é igual. Pois é, tu vê, eu acabei lendo o peso, né? Não foi o peso? Por isso que eu anotei P. Vê como é perigoso, né? Como é perigoso? Era o peso ali, era 1.000 newtons. Ah, legal. Energia. Que energia é essa, galera? Se ele falou em altura, energia potencial. No início, já que o fardo estava no chão, qual era a energia potencial profissional? Certo. Então, vai atingir uma certa altura. Vamos calcular a energia potencial profissional que o fardo adquiriu. 100, né? Mas, tu vê, não precisa ter calculado. É porque M vezes G é o 10³, né? Concorda comigo? Certo? Não era obrigado a ter se enxergado isso. Pelo contrário, o normal é não enxergar isso. Só estou te mostrando que, às vezes... Mas, parabéns para quem calculou o 100. Era 100 vezes 10, né? Que vai dar o 10³. Qual é a altura que o fardo subiu? Então, tu vê, ó. Eu descobri a energia. 4.000 joules o fardo adquiriu. Quem foi que deu essa energia para o fardo? O operador do guindaste? Não. O guindaste. Muito bem. 4.000 joules e o guindaste forneceu. Em quanto tempo? Em 8 segundos. Então, potência igual a 40 dividido por 8. 5 com dois zeros. Ô, professor, eu vou comprar um guindaste para mim. 500 watts. Só gasta menos energia que o secador, né, minha mãe? Não é bem por aí. Naquela hora, a potência desenvolvida pela máquina foi 500 watts. Mas eu duvido que tivesse um motor de 500 watts ligado. Deveia ter um motor de 5.000 watts ligado. Bebendo muito diesel, provavelmente. Só que como era um fardo pequenininho de 100 quilos, o guindaste não precisou desenvolver toda a sua potência. Muito bem. Então, um ótimo exemplo para poder fazer a tua tarefa, que é página 3. Ali tem um aprofundamento e uma assimilação. Não. Aperfeiçoamento e aprofundamento. Já são as melhorzinhas. Professor, eu estou com muita dificuldade. Então, não. Então, tu começa ali, tu faz a página 2 primeiro, vai na maciota. Então, a página 3 já é de nível razoável. Aula like essa aqui, né? Mais like ainda é a segunda aula. Olha isso. Coisas que se repetem nessa vida, pessoal. Fala, meu nome. Como? Qual é a letrinha? Ah, tinha o ABCD, é isso, né? Tava em 5 vezes 10 na 2, ó. Letra D. Ele me escondeu como 5 vezes 10 na 2. Tava em 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 5 vezes 10 na 2. Obrigado.